E aí rapaziada, tudo certo? Meus amigos do Içó da Santos Debate, tem um desabafo meu lá no Içó da Santos, se você vem de lá, você já sabe o que eu falei. Se você caiu aqui primeiro, fica comigo nesse vídeo, depois você vai pra lá, porque nesse vídeo aqui eu quero falar agora de oportunidades que o Carilli pode dar de agora em diante na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente viu que o Gabriel Bontempo renovou o contrato pra base, o Carilli falou em planejamento pra base, né? Será que já não tinha? Enfim, ou ele não sabia? Não, planejamento de renovação de contrato e tudo mais e tal, e surgiu aí também o papo, e eu quero falar sobre isso, de que o Migueirito poderia estar deixando o Santos. Eu vou falar pra vocês o que eu apurei e levantar esse debate aqui. Vou fazer a seguinte pergunta, se você fosse o Migueirito e tivesse escutado o que o Juliano falou, que não pegou bem, hein? Teve jogador do atual elenco que não gostou do jeito que ele tratou com as palavras do Migueirito. Vamos lá, mas tudo bem, passa. Se você fosse o Migueirito e escutasse o que o Juliano falou, ou o que o técnico falou, ah, ele joga pela direita, pô, agora eu vou pegar uns vídeos dele pra ver. O que você faria? Não, comenta aqui embaixo, o que você faria? Eu vou te contar o que o Migueirito vai fazer. Sabe o que o Migueirito vai fazer? Nada. Ele vai continuar servindo a seleção do país dele, como joga hoje contra a Argentina. Depois, ele volta pro Santos. Se ele tiver que jogar o Brasileiro de Aspirantes, ele vai jogar, ele vai esperar terminar a temporada, tá? E se ele não tiver as chances ideais ou normais que ele merece, de mais frequência, de mais minutos, de mais oportunidades, ele vai esperar a definição da diretoria. Se o cara, ele vai embora ou não vai embora após a Série B, pra ele definir o futuro dele. Eu fiquei sabendo que o staff do Migueirito tá muito, mas muito aborrecido com o que o Juliano falou. Muito aborrecido da maneira que o Carilli tá tratando esse assunto, né? Com má vontade, com poucas palavras, falando que é um assunto cansativo e tal. Tudo porque, e eu conversei com pessoas, o Carilli não sabe reconhecer o erro. De que a avaliação que ele fez do Migueirito foi totalmente errada. O Carilli, ele não foi sincero quando ele falou que o Migueirito gostava de jogar pela esquerda, falou pra ele que prefere jogar pela esquerda. Isso não foi sinceridade. Ele tentou tirar o dele da reta. Porque o Migueirito nunca falou isso pra ele. Nunca. Garanto pra vocês. Nunca falou. E eu conversei com pessoas ligadas ao Migueirito. Muito ligadas. O Migueirito não quer deixar o Santos, mas se o Carilli continuar no Santos, o Migueirito vai ouvir sim propostas. Eu sei que o Cruzeiro quer fazer uma proposta por ele. O Atlético Paranense já procurou com obrigação de compra. Ele vai tentar, vai procurar de novo se o Carilli for mantido no cargo. O moleque vai se abrir para oportunidades, caso o Carilli permaneça no Santos. Não é que o Migueirito vai ditar o ritmo, ah, o Carilli vai ficar, não vai ficar, porque tem a renovação automática. Não, quem que decide a diretoria. O Migueirito só vai, ele só vai construir pra ele, pelo que eu fiquei sabendo, um ambiente confortável onde ele tem oportunidades. Ele não está falando que ele é o melhor do time, que ele não se acha o melhor, a última bolagem do pacote, não. O Migueirito entende que ele merece mais chances. Que ele tem poucas chances. Mas o moleque chega de uma eliminatória de Copa do Mundo, vai para o aspirante e fica quieto. Não abre a boca. Se fosse outro, abriria a boca. Meteria a boca. Porque a torcida está com o Migueirito. Quando trata-se de base, a torcida está sempre com a categoria de base. Uma decepção muito grande que existe dentro do Santos também é a falta de ligação, né, de uma chegada ou de uma cobrança mais forte em cima do Carilli pelo aproveitamento da base. O presidente já deu o recado algumas vezes. O presidente contratou o Paulo Braques. O presidente tem pessoas ali que tem que fazer esse tipo de ligação. Mudou o técnico do Sub-20. Agora o Leandro Zago, né, que tem experiência na categoria. E assim, o que se espera é a aproximação. Por essas e outras, é que o Carilli não vai permanecer no Santos. Porque falta essa empatia com a base. O Carilli não entendeu o espírito do Santos. O Carilli viveu muito um momento. Que é subir do jeito que for. Foda-se, vou subir. Tudo bem, ok. Só que o torcedor do Santos está tão cansado de sofrer que ele já pensa lá na frente. Então assim, eu entendo que o Miguelito, ele não pode ser preterido por um Pedrinho, por um Bigode, por um Otero, por um Patrick, por um Serginho. Não pode. Não pode. É muita injustiça. E o moleque está aguentando isso. E eu sei que o moleque vai segurar a onda até acabar a Série B. Se ele não jogar em nenhum dos sete jogos, ou seis que ele não vai jogar amanhã, né, dos seis jogos em instância da Série B, para ele não vai ter problema. Ele vai continuar na base. Só que ele tem 20 anos e uma carreira pela frente. E a seleção boliviana já o projetou para outros ares. Ele não quer. Ele quer permanecer no Santos. Vai depender muito do que a diretoria vai definir para o Santos em 2025. Vai ser o Carilli? O Miguelito pega as coisas dele e vai embora. Vai aceitar a proposta. Vamos negociar. Mesmo que o Santos não aceite, a multa do Miguelito não é alta. Tá? Não é alta. Eu estou para revelar para vocês o valor. Eu não quero falar o que me disseram aqui, porque eu tenho que apurar um pouquinho mais, mas não é alta. Nem para o mercado brasileiro. Tá? Vamos lá. E só lembrando, primeiro contrato dele, ele se tornou com 18 anos. Então, são três anos. Só falo isso. Se o Carilli permanecer, o Miguelito bem capaz que não permaneça. E outros jogadores da base, também capaz que não permaneça, que sabem que não vão ter oportunidades. Se o Carilli for embora, o Miguelito vai continuar no Santos. Ele e outros jogadores da base. Vou te falar um negócio. Tem muito nego de saco cheio com essas falas do Carilli, de que há atenção à base, que ele está de olho, que é isso. Esse negócio de que ele falou que a Série B é mais difícil para o cara da base, que a Série A é mais fácil. Rapaz, isso caiu dentro da base do Santos. Olha, mas não pegou legal. Não pegou legal. Os próprios técnicos das categorias de base do Santos, eles discordam do Carilli. Não vão fazer isso publicamente, porque cada um está fazendo o seu e pronto. Mas o Carilli, cara, vou falar para vocês. Os caras, os caras estão meio bravos. Enfim, queria só te atualizar sobre o Miguelito, sobre essa questão. Tá bom? Tamo junto e vamos torcer para que o moleque tenha oportunidade. Ele merece. Se não merecesse, eu seria o primeiro a falar que ele não merece. Mas ele merece. Como o Bernardo merece oportunidade, como outros jogadores merecem oportunidade. Esse negócio de que, ah, não vou fazer a linha de quatro com dois jovens, acho arriscado e tal. Isso é tudo história para boi dormir. História de um técnico que não tem capacidade nem discernimento para entender o que é a base do Santos. Ele deveria escutar um pouquinho o Maurício Ramário. Principalmente com relação à postura do time em campo. Pergunta que eu fiz na coletiva. E passou a desaperceber. Porque todo mundo queria ouvir do Miguelito. Mas a pergunta que eu fiz, o Santos entregou a bola para o Mirasol. Que postura é essa? Eu fiz essa pergunta. Mas passa a ser desapercebido, né? E ele respondeu. E assim, ele confirmou realmente, aconteceu isso e tal, não sei o que lá. Não, isso é... Ele sempre confirma as merdas que ele faz. Mas vamos lá. Vamos aguardar os próximos capítulos. A gente volta com mais um conteúdo hoje. Valeu, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.